Olá pessoal do Nilo Santos para mais um vídeo. Hoje eu mostro aqui o preparo da vara de pescar Gastei R$ 47,00 para montar essa vara Comprei a linha, comprei linha 0,60 Comprei 5 anzol Chumbado eu comprei mas depois desisti, não quis usar não Preferi usar os encastões que eu mesmo fiz Fiz aqui com arame de aço Arame de cerca elétrico É o de aço aqui Aqueles que usam para cerca elétrico É bom que eles não enferrujam Aí eu fiz o desencastor Aí botei uma linha aqui de reforço Caso a vara quebre Vindo para aqui Amarrando em cada nó desse Tem a amarração da linha Aí termina aqui A parte mais grossa já não precisa muito De De amarrar mais Pronto, botei 3 anzol Aí agora eu estou preparando o pé dela aqui Que é um Suporte para Fica tipo um reservatório Para guardar as coisas Aqui eu guardo linha As linhas reserva Um pedaço de linha reserva O zanzol Aqui Mais 2 anzol reserva E 4 metros de linha Aqui para fazer esse suporte aqui Eu uso Uma garrafa de Ice drink Será como é que se fala O ice drink Acho que é isso Aí corto a boca dela aqui Para fazer esse suporte Eu vou fazer ele aqui E já volto aí com vocês E já volto aí com vocês E já volto aí com vocês